SUGAR DE! SUGAR DE! SUGAR DE! SUGAR DE! Ich leck' mir fest und ich wecke Nacht Ich fühl mich schwach, ich fühl dich stark Eu não sei descoberto Es ist ein letzter Tag Obdo, ob ich to entscheide Was du noch für meinen AC Irmals vor deinem tempo é vorbei Denn você é te mentalmente E se eu não to dicho nada Não to rei É, não to rei É, não to rei É, não to rei É, não to rei Amém. Amém. Amém.